MÚSICA Depois de um mês no estaleiro do mestre Jaime Costa, em Saridos Pequenos, onde esteve em reparação, o Varino Boa Viagem realizou a 14 de maio a sua viagem inaugural da época fluvial 2022. O nosso Varino está de volta ao Tejo. Foi um investimento de aproximadamente 45 mil euros que esta embarcação sofreu, para ser toda ela renovada. Tem um conjunto de melhorias, como se está aqui a ver, para dar muito mais conforto àqueles que querem usufruir dos nossos passeios do Tejo. Neste dia estamos a fazer a primeira viagem deste novo ano náutico e futuramente as pessoas podem vir aqui passear o nosso barco, sendo que este ano haverá muitas mais datas disponíveis para que todos aqueles que possam e queiram vir aqui e dar aqui um passeio possam vir. A partir de 18 de maio até final de outubro, municípios e visitantes podem voltar a viver experiências únicas a bordo do Varino Municipal, seja através de passeios individuais ou em grupo. Este ano temos previsto os passeios, aquilo que é normal, mas temos também uma nova visão a nível do turismo para o nosso concelho, que é também abrir, de certa forma, a todos os nossos parceiros, às empresas e empresários, que queiram, de uma maneira mais descontraída, apresentar o seu produto, fazer um convívio entre os clientes e entre mesmo os colaboradores e que têm neste barco uma oportunidade de o fazerem de uma forma muito descontraída, muito inovadora e aquilo que é uma forma de descomprimir ao longo, ao final do dia, ao final de um fim de semana e aproveitar também com a família. Portanto, temos também esta valência que queremos muito potenciar e queremos muito aproximar a população ao rio. Portanto, queremos trazer de alguma forma o rio às pessoas, às gentes da nossa terra. Esta viagem inaugural marcou a estreia do novo mestre do Varino, Marco Semião, e também a apresentação das novas rotas disponíveis para os passeios. As novas rotas visa, essencialmente, homenagear os nossos antigos fragateiros. Uma das rotas é a Rota dos Fragateiros, mesmo esse nome. É uma rota em que nós vamos tentar fazer o que os barcos antigos do Pinho faziam. Vamos partir da moita, mas vamos tentar mostrar às pessoas de fora o que é que os botes do Pinho, quando chegavam carregados e saíam carregados, qual era a rota que eles faziam. Outra das rotas é a Rota das Chalinas. Nessa Rota das Chalinas, vamos tentar mostrar o que era a exploração de sal no nosso concelho. Outra das rotas que nós temos, que é um passeio mais longo, é um passeio de dia inteiro. Podemos apreciar Lisboa, o Panteão Nacional e os vários monumentos que temos. Podemos também, noutras das rotas, visitar o Seixal e toda a margem sul, desde o Porto Brandão ao Olho de Boi, Trafaria. As informações sobre o calendário dos passeios no Varim estão disponíveis no site da Câmara Municipal e no Posto Turismo. Garanta o seu lugar e venha navegar connosco. Garanta o seu lugar e venha navegar com a Câmara Municipal e no Panteão.